Não, Helena. Helena, não! Como não? Por que não? Helena, me perdoa, mas eu não posso, tá bom? Como assim não pode fazer isso? Já é demais, Helena. Eu não posso ficar fingindo. Por outro lado, eu não quero que nada de mal te aconteça. Do que você está falando? Eu não posso fazer amor com você porque eu não te amo. Eu não quero ficar enganando você. Então, por que você mentiu pra mim no hospital? Helena, eu sinto... Compaixão, não foi? A maldita compaixão! Não, não é isso. Você mentiu. Mentiu porque eu tive uma overdose. E por que morre de medo de que eu volte a me drogar e a beber? É por isso, não é? É por isso, seu maldito idiota! Não! Eu juro que pensava que te amava. Eu mereço a verdade, seu idiota! Você sente pena. Não quer que eu morra de overdose. E foi por isso que mentiu, não é? Seu lutador no agido de quinto, a categoria! Amar Naeli se sacrificou por mim, não foi? Helena, eu te quero muito. Mas você tem que entender a minha posição. O que eu entendo é que você ficou brigando comigo desde que a gente se conheceu. Primeiro provocando ciúme na empregada, depois a sua maldita indecisão e agora você mente. Helena, eu não quero que nada de mal te aconteça. Vem cá, prometa pra mim que não vai se drogar. Você ainda tem dúvida de que eu não vou me drogar? Eu vou me drogar. Sabe por quê? Porque eu valho menos do que uma empregada. Porque você sente pena. Porque esse é o único sentimento que eu provoco. Maldita pena. Quer saber? As minhas amigas tinham razão. Você é um canalha, é um desgraçado, maldito boxeador de quinta, estúpido! Helena! Calma, Helena! Onde você vai, droga? Não interessa! Não interessa! Vou viver a minha vida, seu imbecil! Vou tomar vinte êxtases, beber um litro de tequila pra morrer de uma vez e pra você correr pros braços da empregada! Me deixa! Eu não vou deixar você sair daqui! Não adianta! Me deixa em paz! Não! Me deixa em paz, senão eu vou gritar como uma louca até alguém aparecer! Socorro! 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 Eu tô sendo estuprada! Alguém me ajuda! Quer saber? Não importa o que aconteça, você não vai sair daqui! Alguém me ajuda! Estão querendo me matar! Cala a boca! Me ajudem! Eu tô sendo estuprada! Helena! Cala a boca! Você tá histérica! Me deixa em paz! Me deixa em paz! Me deixa embora! Me solta! Cala a boca! Pelo amor de Deus! Alguém me ajuda! Cala a boca! Você não entende que é pro seu próprio bem! Ai! Seu cênico! Como é que você teve coragem de mentir pra mim, seu bronco? Tira as patas! Me solta! Não! Isso era só o que me faltava! Você me bater! Me solta! Me solta, idiota! Me ajudem! Me ajudem! Cala a boca, cala a boca, cala a boca! Me perdoa! Cala a boca, Helena! Cala a boca, Helena! Fica quieta! Solta ela! Ei, 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 ei! Espera aí! Vocês não entendem! Eu não estou fazendo absolutamente nada! Me ajudem! Cala a boca, Helena! Se não vamos usar a porta! Tá bem, está bem! Esse desgraçado queria me estuprar e acabou de me agredir! Helena! Sabe que isso não é verdade! Prendam ele! É um monstro! Vamos! Helena! Atenção, atenção! Tem um 10-20 com violência! É um homem moreno! De porte atlético! Não se mexa, rapaz! Não se mexa, rapaz! Táxi! Depressa! Vambora! Tem um 10-20 com violência! Eu imploro, por favor, não chame a polícia. Olha, a Helena já tem muitos problemas. E agora o mais provável é que esteja se drogando. Por favor, me empresta o telefone, pelo amor de Deus, me empresta. Está bem, pode ligar. Obrigado. Que estranho. Alô. Senhor, aqui é o Johnny. O que é? O que houve? É a Helena. A Helena desapareceu. Como assim desapareceu? Senhor, ela não está em casa, está... Mas é claro que não. O que aconteceu, Johnny? Senhor, olha, o problema é que... Ai, meu Deus. Ela queria ter relações comigo. O senhor deve compreender. Eu não podia fazer amor com a sua filha. Eu disse que não. Não pode ser. Eu disse que não a amava de verdade. E ela tirou todas as conclusões. Ela ficou histérica, senhor. E fugiu. Mas como é possível que você tenha deixado ela fugir? Mas que droga! Senhor, ela chamou a segurança do hotel. Sua filha começou a gritar como uma louca, dizendo que eu queria estuprá-la. Eu não pude fazer absolutamente nada. E as seguranças da Helena, onde estão? Eu só vi quando ela pegou um táxi. E eles a seguiram. E depois eu fui levado para a gerência do hotel e eu não sei de mais nada. Está bem, eu vou cuidar de tudo. Eu vou falar com o Venâncio. Eu vou falar com o Venâncio.